Eu não coloquei o nome na pregação, gente, vou ter que colocar, pensar depois no nome. Coloquei só Gerazeno aí, mas não é esse o nome que eu queria. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 26. O que eu quero falar hoje é que a situação humana é tão desesperadora, tão desesperadora, que não há homem neste mundo que possa resolver o problema humano. Até os melhores homens, os mais bem-intencionados, até aqueles avanços realmente significativos feitos pelos homens, são incapazes de solucionar o problema da alma humana. São insuficientes para resolver os nossos dilemas e as nossas angústias. São completamente imperfeitos para nos conduzir a uma vida plena e a uma vida de liberdade e alegria. É sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 26. Jesus e os discípulos chegaram à terra dos Gerazenos, de fronte da Galiléia. Logo que desembarcou um homem da cidade, saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios. Havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Ou seja, ele morava no meio do cemitério. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em voz alta, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E aqui, como vai se desenrolar a história, o corpo é de um Gerazeno, mas quem fala é Satanás, são os demônios. E aqui, Satanás, os demônios se aproximam e ele se prostra diante de Jesus por medo. Não por reverência, mas por medo. Verso 29. Aqui o povo, os homens da cidade, prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Quem seria enviado para o abismo? Não o Gerazeno, eram os demônios. Mostrando aqui, então, que o demônio havia se apoderado. A tal ponto, daquele homem, que quem falava era o demônio. Verso 32. Andava pastando ali, no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, então, que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu, e isso aqui eu vou pregar semana que vem, porque não vai dar tempo para falar sobre toda a história hoje. Então, daqui em diante, eu vou pregar semana que vem. Mas, resumidamente, o que acontece é que, quando eles viram o que aconteceu, aquele rapaz que ninguém dava conta de ajudar, quando aquele rapaz estava em pleno juízo, completamente restaurado, completamente liberto, diz o texto bíblico, que eles ficaram apavorados e mandaram que Jesus se retirasse deles. E eu vou falar disso semana que vem. A situação do homem, a situação humana, de todos nós, sem exceção, é tão desesperadora, que nem mesmo os mais bem-intencionados dos homens, que nem mesmo as ciências mais avançadas podem resolver os nossos problemas. Nem educação, nem o amor, nem o amor humano, por mais bem-intencionado que seja, podia resolver o problema daquele homem. E pode também, nem tampouco pode resolver os nossos. Eu quero defender hoje que o gadareno, ele representa a raça humana, de modo geral, que a situação do homem sem Deus é bárbara. E aqui, lembrando dos romanos, obviamente, o bárbaro era aquele não civilizado para o romano. E a ideia de não civilizado é aquele que, ele é um fim em si mesmo, ele não consegue se relacionar com o próximo, ele só consegue se relacionar consigo. Bárbaro, que se autodestruía, escravo, indomável, sem controle de sua mente. Essa era a história do gadareno. E às vezes nós podemos identificar um gadareno lá na Cracolândia. Alguém sem controle de si mesmo, numa situação de miséria absurda. Mas o que a Escritura declara é que a gente não deve se enganar com aqueles outros bem-vestidos, que parecem ter controle de suas mentes, que parecem ser focados. A gente pode achar que o viciado da Cracolândia não tem nenhuma relação com o empresário, com o terno bem assentado, que fala e parece que tem completo domínio do que diz. A Escritura declara que todos os homens sem Deus não estão muito diferentes desse gadareno aqui, mesmo quando estão vestidos. Por isso, o homem não é capaz de nos ajudar. Essa expressão bíblica, maldito homem que confia no homem, essa é uma expressão recorrente na Escritura. Paulo disse que Deus considerou louca a sabedoria do mundo. E Paulo disse isso aos gregos, descendentes de Aristóteles e Platão. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, diz o salmista. E aqui, ele não está falando apenas daquele homem lá, drogado, que te aconselha a dar um tapa. Mas o salmista está dizendo, bem-aventurado aquele que segue o conselho de Deus, da palavra do Senhor, e não dos homens deste mundo, que muitas vezes, em nome de doutorados, querem dar uma carterada para nós, em cima de nós. Ele disse, não siga. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios. Maldito o homem que confia no homem. O que significa isso? Significa dizer que, se alguém vem e se propõe a me ajudar, quando eu estou caído, por exemplo, quando o pneu do meu carro furou, que eu devo dizer, não! Não, isso é arrogância. O que significa, maldito o homem que confia no homem? Maldito o homem que deposita a sua esperança, que faz do braço mortal, a sua esperança, a sua fonte de alegria. Maldito o homem que confia no homem, significa dizer que nós não devemos seguir o conselho de homens pagãos, que inventam soluções antibíblicas, que são como aqueles da Torre de Babel, que pensam que podem, com base neles mesmos, em suas próprias inteligências e sabedorias, pensam poder construir uma torre e chegar até Deus e atingir a glória e o sucesso. Nós não devemos procurar solução humana. Não interessa os títulos. Não interessa que os homens digam as mesmas coisas durante séculos. Deus considerou louca a sabedoria humana. Nós não devemos pautar a criação de nossos filhos, o modo que lidamos com o dinheiro, o modo que enxergamos a própria existência. Nós não devemos esperar a ajuda do homem. Eles não têm nada a oferecer a nós. São como os homens que tentaram resolver o problema do gadareno, do gerazeno. Ah, esses vários nomes. Vou usar os dois aqui para se referir a esse homem. Eles não conseguiram ajudá-lo. Eles não podem nos ajudar. No máximo, podem nos prender por um momento. Mas são incapazes. Eles não podem lidar com problemas espirituais infinitamente maiores do que eles. Não podem. Não podem. A situação humana é tão desesperadora que somente por meio de uma intervenção divina, sobrenatural do nosso Deus, para que tenhamos uma vida plena e sejamos libertos. Eu quero começar, então, falando das características desse gadareno, gerazeno. Que é a situação do homem. um estado de escravidão. Jesus fala, mas quem responde são os demônios. Verso 29, o texto diz que o demônio se apoderava dele. O texto fala que Jesus conversa com o demônio. Ele fala qual o seu nome? Legião, porque somos muitos demônios. O demônio, Jesus pergunta, qual o teu nome? E aí eles respondem e então dizem, por favor, não nos enviem para o abismo. Provavelmente a ideia aqui de inferno. não, a gente sabe do nosso dia, do juízo final, mas não nos enviem agora. Nos enviem para os porcos. Jesus atende. Ou seja, a conversa toda é com os demônios. E é isso que nossa geração tem se esquecido. É isso que nossa geração tem se esquecido que o homem, diferentemente daquilo que o movimento iluminista pregou, o homem não é um fim em si mesmo, o homem não é livre. Ele está cercado por forças infinitamente maiores do que ele. veja o que declara Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás atua em quem? No rapaz que está na Cracolândia? Não! O texto bíblico está dizendo que todos aqueles que não creem em Cristo, que todos aqueles que estão em desobediência diante de Deus, todos estão debaixo do jugo de Satanás. Mas ele não apenas diz isso. Paulo diz que há três forças aqui operando no homem. Três forças escravizando o homem. Primeiro, ele diz o pecado. Vocês estão mortos, estavam mortos em vossos pecados. Essa é a primeira força. Lembra que Paulo fala em Romano 7 que ele era escravo do pecado? Que ele não conseguia fazer o que ele desejava? Lembra? Essa é a primeira força. O homem é escravo do pecado. É por isso que os homens dizem hoje eu não vou mais trair a minha esposa. Eu não quero mais essa vida para mim. Hoje é o último dia que eu fumo. Hoje é o último dia que eu cheiro. Hoje é o último dia que eu vou parar com isso aqui. Eu não vou mais ser escravo do dinheiro. Eu quero ficar mais tempo com a minha família. Eles não conseguem manter isso por um dia. como o gadareno as estratégias humanas que eles têm não os prendem de cometer o mal por muito tempo. Por quê? Por conta do estado que o homem nasceu. Em pecado me concebeu minha mãe disse Davi. É essa força que opera no homem e o homem não é um ser livre. Não é um ser livre. Ele não é um agente livre. Ele está morto em seu pecado. Depois o texto bíblico diz, Paulo fala, o homem anda segundo o curso deste mundo. A cultura o oprime. É o famoso e o popular Maria vai com as outras. Ele é sim preso ao meio. Como disse incorretamente Rousseau. Mas é sim. ele é escravo do seu meio. Ele reproduz o que seus pares querem. O homem o homem ele é tão escravo do seu meio que se há cem pessoas dizendo que a grama é rosa e ele até chega a dizer eu acho que não é, não pode ser. Ele tende a afirmar é rosa sim. Ele segue o curso deste mundo. Segue o curso deste mundo. É escravizado. Não é um ser livre. Não é um ser não é um agente livre. E por fim é escravizado por Satanás. O demônio atua agora nos filhos da desobediência. Paulo em 2 Coríntios 4.4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O melhor exemplo que eu acho que mais fácil de perceber isso mais fácil para mim como que os homens são escravos e como que quando eles acham que atingiram a luz eles só estão em um tipo de trevas diferente. Quando eles acham que saíram da masmorra na realidade eles estão apenas em uma cadeia diferente. Eles apenas trocam de cadeias. Eles apenas trocam de algemas. Mas eles nunca são livres. Para mim o exemplo mais clássico disso tem a ver um pouco com os muitos coaches que existem por aí. E eu nem estou dizendo que eles são charlatões nem estou dizendo isso. Mas lembra aquela que eu sempre conto? Está lá um rapaz dizendo assim porque eu não sou mais enganado por nenhum pastor não. Eu não sou mais. Eu fui lá dei meu dinheiro aquele pastor pilantra me enganou. Eu falo é mesmo que benção. Mas onde você aprendeu isso? Que agora você não vai ser mais enganado por nenhum pastor? Quem te ajudou nisso? E agora nenhum pastor te rouba mais? Ah, aprendi no curso do coach de 3 mil reais que eu paguei. Eles estão o tempo todo saindo da cadeia e caindo em uma masmorra. O homem não é um ser livre. Paulo em 1 Timóteo 4.1 vai falar sobre alguns homens que apostataram da fé por seguirem ensinos de demônios. Doutrinas de demônios. Paulo diz que quando nós éramos imaturos nós seguimos todo o vento de doutrina. Qual é a ideia aqui? Um vento nos empurra para o sul nós vamos. Daqui a pouco o vento nos leva para o norte nós vamos. Nós estamos o tempo todo sendo guiados por outros. não somos seres livres diz Paulo sem Deus sem Deus não somos seres livres. Sabe o que é engraçado? Que até os pensadores mais famosos do mundo eles notaram isso e obviamente deram soluções ridículas como os homens do gadareno que apenas deram algemas que não prendiam nada. Os pensadores mais famosos do nosso mundo notaram que o homem é escravo. Eles notaram isso de uma maneira imperfeita mas eles perceberam. Freud, por exemplo dizia que nós somos escravos do sexo. Rousseau disse que somos escravos do meio. Rousseau disse que somos escravos do meio. Marx disse que somos escravos do meio de produção. Platão do nosso próprio corpo. Todos a seu modo de maneira imperfeita mas eles notaram algo. Eu não sei se estamos explicando corretamente mas nós estamos algemados. Eles não souberam explicar as algemas mas eles notaram até homens ímpios pagãos completamente perdidos. Eles notaram que estamos algemados e deram as suas chaves que na realidade tornaram os homens mais escravos ainda. Mas eles notaram eles notaram gente até esses homens ímpios completamente ímpios notaram isso. Só os coaches psicopatas que acham que a gente é livre e que você pode fazer o que você quiser. Esses dias mesmo eu vi um coach dizendo assim que ele queria ir a um evento. Ele falou eu quero ir a um evento e eu não tinha sido convidado mas eu falei que eu ia e eu fui porque eu sou fera. E aí ele estava ensinando isso para todo mundo. Só que é o seguinte esse coach é riquíssimo ele tem milhões de seguidores. É óbvio que seria bom para o dono do evento se esse coach fosse. é marketing. E aí o coach estava ensinando se vocês tiverem pensamento positivo vocês também vão. Se vocês quiserem mesmo vocês vão onde vocês quiserem. Aí numa outra palestra eu estava assistindo esse coach que havia dito isso. Se vocês aí pensarem positivamente vocês vão chegar onde vocês quiserem vocês vão viajar com quem vocês quiserem. Porque eu fiz isso vocês vão fazer também. Esse coach estava marcando uma viagem de barco alguma coisa assim. Um cara foi muito ousado como ele havia ensinado. Subiu no palco falou eu vou com você. ele falou não, você não vai não. Ai meu Deus não está funcionando nem com os próprios alunos dele. Só os coaches de hoje que dizem esse absurdo que somos livres poderosos. Isso é ridículo. Todos esses filósofos eles erraram ao seu modo. Eles não foram precisos. Aqui há a revelação. Somos escravos do pecado do mundo e do diabo. Escravos do diabo do pecado da cultura que nos cerca e de Satanás. Quantas e quantas vezes o homem pensa que ele está falando mas ele é apenas um hospedeiro para o parasita. A voz que sai é dele mas a mente que está ali quem está controlando a mente dele é outro. É Marx é Simone de Beauvoir filósofos depressivos e cheiradores de cocaína como Freud. O homem está totalmente indefeso totalmente indefeso intelectualmente. Totalmente indefeso é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1 que por conta do pecado Deus entregou os homens a pensamentos irracionais. Deus disse vocês vão se tornar brutos e irracionais eu vou entregá-los a uma disposição mental reprovável disposição mental reprovável a mente de vocês estará sempre inclinada ao erro sempre sempre inclinada ao erro quer ver o exemplo mais simples vai o exemplo mais simples mais simples de como que a mente humana sem Deus é completamente irracional vai o mais simples que eu estou pensando agora você não nasce homem nem mulher não é? não é isso que diz a ideologia de gênero? você não nasce homem nem mulher é neutro mas aí quando eles vão defender o homossexualismo aí o que eles dizem? não, eu nasci gay não tem como é que é isso? só tem dois genes só tem XXXY é homem ou mulher mas ele diz não tem mas o gene gay tem eu nasci assim o homem foi entregue a uma disposição mental reprovável reprovável o feminismo diz cuidar dos filhos dos outros é libertação cuidar do seu é uma desgraça matar o seu filho é um direito é um absurdo é um absurdo os homens estão assim aprisionados em seus intelectos presos por Satanás segundo ah, faltou colocar o acento ali não é civilizado esse homem aqui não é civilizado assim como o homem sem Deus sem roupa sem lar o mínimo que possibilitaria um convívio com os outros não dá pra ficar andando pelado ele era como um bicho todo homem sem Deus ele tem esse aspecto meio animal de ter esse problema de se relacionar de estar em harmonia com o outro em família com os filhos com sua esposa são tendenciosos à violência são tendenciosos a fechar-se em seus próprios mundos são bárbaros são bárbaros às vezes até aparentemente bem civilizados aparentemente educados conjugam o verbo corretamente mas com a esposa parecem animais vocês viram esses dias um professor de uma faculdade federal fazendo suas necessidades fisiológicas em cima da bíblia parecendo um animal parecendo um animal mas é um professor mas é um professor o texto bíblico aqui diz que o demônio impelia conduzia o homem para lugares solitários dois mais especificamente deserto e sepulcro onde só há gente morta deserto não tem ninguém sepulcro não tem ninguém também era pra lá que o demônio o impelia você já notou que muitas vezes quando você está triste ou você tem algum problema já lhe ocorreu de você pensar assim não eu quero ficar na minha é engraçado porque Paulo quando ele está passando por um problema terrível é aí mesmo que ele não quer ficar sozinho ele fala envia-me Jesus o justo não é Jesus o nosso Deus Jesus era um nome comum na época porque Jesus conhecido como justo ele é pra mim calmante ele é pra mim lenitivo essa é a expressão que Paulo usa mostrando assim que nos piores momentos da vida é aí mesmo que precisamos uns dos outros em todos os momentos nós precisamos uns dos outros em todos os momentos mas principalmente quando as coisas apertam mas aí já viu nos momentos difíceis a pessoa diz não, eu não quero ir pra igreja eu tô mal eu quero ficar aqui não, eu não quero falar com ninguém minha esposa perdeu seu pai vocês sabem ele se enforcou é aí que não pode mesmo ficar sozinho primeiros três dias eu falei vai vamos pra casa da minha mãe ela foi pra casa da minha mãe ela ama ficar na casa da minha mãe tá lá meu pai minha mãe porque eu sei disso e também ela não ia precisar cozinhar né eu não ia poder ajudar nisso aí não sei se não aí todos íamos morrer mesmo mas lá eu falei não vai lá gente a gente precisa de gente eu falava pras crianças abracem a mamãe beijem a mamãe vai lá vai lá com a mamãe é satanás que te impele a andar sozinho é satanás a alegria da vida são as pessoas as pessoas elas constituem elas elas são Deus em forma de gente é Deus usando as pessoas pra nos abençoar pra nos consolar pra nos guiar é satanás que te coloca pra longe das pessoas que te leva a lugares desertos um amigo talvez esteja assistindo um abraço ele me mandou uma mensagem esse dia eu fiquei tão bravo e aí ele falou umas besteiras lá aí eu falei olha você fiquei muito bravo você falou isso 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 aí ele pediu desculpa somos amigos de novo nunca deixamos de ser só estou bravo mas é claro que não eu falei quer saber sempre vem quer saber vou bloquear esse cara aqui agora e aí eu falei não, não, não não vou fazer isso não vou porque talvez eu estou errado também ele também um pouco vamos nos perdoar e seguir em frente que a gente precisa de todo mundo de todo mundo e ele por sinal me ajudou a fazer um ótimo vídeo com inúmeras informações que ele pegou pra mim ele é uma espécie de detetive é satanás que te impele a ficar com ódio dos outros a não perdoar os outros a viver no deserto e nos sepulcros no meio de gente morta é satanás que impele essa geração a amar mais os pets e os cachorros do que as pessoas é coisa do diabo é coisa do diabo é coisa do diabo terceiro ele feria a si mesmo como muitos fazem como eles usam droga eles usam remédios que os tornam dependentes são viciados em todo tipo de desgraça e não notam quarto são indomáveis ninguém podia freá-lo ninguém podia segurá-lo veja o que diz Jeremias Jeremias é boca de Deus aqui falando contra Israel tu os feriste Jeremias dizendo que Deus feriu Israel tu os feriste e não lhes doeu consumiste-os e não quiseram receber a disciplina endureceram o rosto mais do que uma rocha não quiseram voltar o Senhor os disciplinou para que eles voltassem mas nada adiantou tudo o que o Senhor tem feito não é o bastante eles continuam no erro eles continuam são indomáveis são indomáveis peca algo ruim acontece e aí você pensa agora eles aprendem não não continuam no erro nada o segura nada o segura é o estado do homem eu já contei para vocês coisas das mais horríveis que eu já ouvi ali naquela salinha de gente que você pensa ah eu não acredito eu não acredito que fez isso não eu não acredito eu não acredito acho que a HBO acabou de lançar uma série baseada eu não vi a história mas não assisti a série mas baseada numa mulher que ia à igreja mas começou a ter um amante a mulher do amante descobriu e deu uma emparedada nela ela cantava no louvor da igreja matou a mulher com 47 machadadas alguma coisa assim você imagina 47 como é que pode um negócio desse como é que pode um negócio desse gente o que a Bíblia diz é que sem Deus o homem é esse ser indomável de vez em quando a gente vê notícia de vez em quando o que a Bíblia diz é que o homem sem Deus ele é capaz das piores atrocidades das piores o que acontece com muitos homens não é que eles são bons é que eles são covardes eles não têm a coragem o suficiente para fazer tudo aquilo que seu coração podre que seus corações podres querem eles não têm é oportunidade eles olham olha se eu fizer isso eu vou me dar mal eu só não vou fazer por conta disso essa é a descrição bíblica do homem essa é a descrição bíblica do homem indomável e por fim o homem não pode nos ajudar o homem não pode nos ajudar o que os homens daquela cidade puderam fazer por ele nada o máximo que podiam era algemá-lo com algemas fracas fracas o bastante contra o pecado e contra satanás é isso que o homem faz já viu por exemplo o estado o estado promete reeducar os homens é ou não é? não é? mas são tão fracas as algemas que os homens saem daqui depois de cometerem seus crimes vão para a cadeia e fazem especialização no crime lá esse é o homem esse é o homem e as suas soluções quer ver outro exemplo? quer ver outro exemplo? ah, estou sendo processado por isso aqui quarto processo agora o cara vai ao doutor para resolver uma angústia e sabe como ele volta de lá? algemado algemado com um antidepressivo que o prende não é fala a minha não vocês vão ter que processar os psiquiatras porque o que eu falo é baseado neles em vários psiquiatras que estão falando isso e vou continuar falando orem por mim para não ser preso se for também azar é isso está vendo? o que aqueles homens puderam fazer por ele? nada nada a não ser algemá-lo ou seja nem fizeram por ele fizeram por eles mesmos nem fizeram pelo gadareno fizeram por eles mesmos fizeram por eles mesmos esta é a situação humana até até quando os homens são bons genuínos e a ciência é verdadeira até quando isso acontece eles não podem lidar com forças maiores até quando a ciência é verdadeira eles não podem com algemas ou com todos os seus recursos que às vezes são recursos verdadeiros não funcionam não são o bastante para moldar o nosso comportamento e nos salvar eu quando eu tento me lembrar de quão insuficiente é o pensamento humano quando eu tento expressar isso eu sempre me lembro de um historiador descrevendo o início do século XX como como o homem estava adentrando no século XX e esse historiador descreve o mundo naquela época assim o século das luzes oh como os homens entraram no século XX cheios de esperança cheios de esperança confiantes neles mesmos agora não temos mais esse negócio de Deus não, 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 não religião acabou acabou o iluminismo sepultou a religião acabou como os homens entraram no século XX a revolução industrial lá na Inglaterra de vento em pupa estava progredindo mais e mais o homem enriquecendo mais e mais oh novas propostas de reorganização social pintavam apareciam no cenário socialismo que prometia resolver todas as injustiças todos agora seriam ricos todos seriam prósperos isso que prometia o socialismo várias ciências como a psicologia prometiam resolver os problemas da alma humana não precisaríamos mais de Deus a Bíblia diz no Salmo que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma que nada que nada agora Freud nos conduzirá a salvação a libertação qual foi o resultado? qual foi o resultado? o resultado é este aqui socialismo nazismo fascismo todos esses regimes que prometiam trazer o céu à terra eles mataram juntos mais de 100 milhões de pessoas o homem disse agora não precisamos mais de Deus temos as ciências temos dinheiro temos desenvolvimento tecnológico a era de aquário está chegando esse é o espírito deles agora seremos evoluídos não, a religião a religião mata muita gente veja a inquisição está vendo? era das trevas não é? era a era das trevas agora estamos iluminados primeira e segunda guerra mundial juntas mataram mais gente do que todas as outras guerras juntas até hoje os homens escrevem 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 sobre o nazismo eles pensam como nós fizemos isso como o ser humano pode fazer isso contra seu semelhante como isso aconteceu como isso aconteceu e as ciências e os remédios porque hoje tem remédio para tudo está triste? tem um remédio para tristeza tem medo? tem um remédio para coragem tem tudo o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens segunda causa os ansielíticos e antidepressivos como muitos psiquiatras mesmo afirmam tem um potencial profundo de tornar os homens dependentes não temos uma geração mais feliz temos uma geração mais sedada o homem viu o que? viu o que? no último século e agora? o que ele viu? ele viu se ele teve um pouco de percepção a derrocada desse ídolo chamado ciência e aqui lembre não estou falando mal da ciência verdadeira mas dessa entidade a ciência como se fosse Deus vimos aí na pandemia vimos aí põe máscara tira máscara uma vacina só não já estamos na décima e o homem desesperado não me dá qualquer coisa deixa eu ser cobaia não tem problema tentaram prender um demônio com algemas não tem jeito é tipo a Dilma ensacando o vento sabe é tipo isso é uma arma natural para problemas espirituais Oséias 5.13 quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga subiu Efraim a Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse mas ele não pôde curá-los nem sarar sua chaga quando Israel estava mal Israel foi até a Assíria porque a Assíria era a superpotência mundial na época então Israel foi lá até a Assíria foi até os homens curem-me salvem-me e aí o texto diz não puderam não puderam não puderam gente uma vez uma menina falou para Namã o sírio em Israel você será curado porque há Deus em Israel Namã falou com seu rei que enviou uma carta para o rei de Israel o rei da Assíria enviou a carta dizendo assim cure meu comandante diz o texto que quando o rei de Israel recebeu a carta ele rasgou as suas vestes e disse por acaso eu sou Deus e está em meu poder curar homens você sabe que é exatamente isso que acontece comigo muitas e muitas vezes e com qualquer pastor as pessoas chegam ali e pensam que a gente tem uma palavra mágica sabe que vai a gente vai falar para o filho dela e vai resolver tudo a palavra mágica eles chegam com problemas diante de mim matrimoniais por exemplo e eles pensam mesmo que eu vou dar um jeito não é comigo só não com todo pastor é assim o povo pensa mesmo pastor vai dar uma palavra ali que vai resolver tudo tudo opa isso é constante rapaz chega e fala pastor olha aqui estou passando com meu filho aqui olha a sua situação vai fala a palavra mágica aí a pessoa começa a contar a história eu falo rapaz eu estou passando algo parecido eu pensei que você até podia me ajudar mas também não sei não nesse caso aí eu também não sei mas aí eu 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 voltava para casa muitas vezes como o o rei de israel eu falava minha esposa esse povo é louco o que eu posso fazer eu falava minha esposa olha aqui olha o que o marido está fazendo que conselho eu posso dar meu deus do céu até que eu entendi que na realidade o que eu tinha que fazer é o que eles eu fez é que não está em nós mesmo o poder ninguém tem nem eu e nem ninguém nem eu e nem ninguém que inúmeras vezes na nossa caminhada não tem dica humana por mais sábia que seja a gente precisa é de um milagre de uma intervenção de deus intervenção de deus quando uma pessoa chega completamente ansiosa o que eu posso fazer eu posso dar um conselho miraculoso não o que eu falo é deus é deus diz paulo que deus guarda o coração ore não ande ansioso ore e deus a paz de deus vai guardar o seu coração ou seja paulo está pedindo está exigindo está declarando que a gente creia no milagre em relação a ansiedade por exemplo é isso que ele está dizendo que não tem outra solução a não ser o poder de deus como foi aqui com jesus jesus deu uma ordem e os demônios submeteram uma ordem a vida cristã é vivida pela fé pela crença no poder de deus e você nota aqui que não houve não teve nada a ver com o rapaz nada o rapaz não fez nada foi deus que mudou a vida dele foi deus foi a misericórdia de deus foi a compaixão de deus sobre aquele homem foi o poder de deus sobre aquele homem aquele homem não buscou deus não 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 foram os demônios que viram jesus e saíram para pedir clemência para que não fossem levados ao abismo conduzidos ao abismo mas que fossem para os porcos não 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 foi aquele homem foi deus foi deus foi totalmente deus na vida dele é isso que eu e você devemos nos lembrar tanto para você que está vindo aqui na igreja agora talvez você está perdido agora você ainda não se arrependeu e creu ou para você que já se confessou você confessou seus pecados creu em jesus cristo foi salvo para todos nós a nossa caminhada é pela fé é a certeza plena de que nós não podemos nos controlar de que nós não temos controle sobre a nossa mente de que nós não somos nada como paulo disse em romanos 7 eu não entendo o meu modo de agir porque eu não faço o que eu quero mas o que eu detesto ora eu sei paulo está falando ali no estado dele de conversão quando ele estava se convertendo mas tem um lado que isso vale para todos obviamente de que nós por nós mesmos não controlamos nada estamos entregues a forças maiores não 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 existe essa ideia de coach de olhe para o espelho e veja não mais uma lagartixa um jacaré agora olha vai vai com tudo não 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 é essa a perspectiva cristã não é essa a perspectiva cristã é ele é a minha força ele é a minha esperança ele ele guarda a minha vida ele ele é ele que me liberta ele que vai mudar a minha vida ele que vai me capacitar a não ser mais violento escravo de mim mesmo a não mais ferir a mim mesmo minha família é ele é a palavra dele é o poder dele é sobrenatural é isso é assim que a escritura diz paulo declara em gálatas já não sou eu mais quem vive mas cristo vive em mim já não sou eu já não sou eu estou crucificado com cristo logo já não sou eu mais quem vive nós em nós mesmos somos reféns de forças maiores nós por nós mesmos somos reféns de forças maiores a fé cristã não é uma filosofia de vida apenas não é um apanhado de regras que você simplesmente aplica a fé cristã é a própria vida de deus em nós é o poder do espírito santo sobre nós é a palavra de deus liberada sobre nós que nos liberta de nossas angústias de nossos problemas de nossas limitações isso é cristianismo é a vida de deus isso é ser cristão você crê crê mesmo crê mesmo não importa quão terrível esteja a sua vida talvez você seja um gadareno explicitamente talvez você esteja mais bem vestido não importa não importa sem deus todos nós estamos entregues a desgraça total a vergonha a humilhação todos nós sem exceção todos nós todos nós o que precisamos é nos lembrar de nosso estado de miséria e todos os dias todos os dias clamarmos a deus porque paulo disse isso assim como recebestes a cristo jesus andai nele como nós recebemos cristo jesus não foi assim ó pela fé mediante a graça não foi e o que é isso pela fé mediante a graça eu não posso me salvar eu sou incapaz isso é essa é a maneira pela qual recebemos cristo jesus uma confiança toda nele foi assim que fomos salvos sem nenhuma confiança em nós como paulo diz que nós vivemos a nossa vida cristã assim como recebestes cristo jesus andai nele lembra de quando paulo repreende os gálatas vocês decaíram da graça tem gente que pensa que esse decair da graça significa ah ele cometeu um pecado ele caiu em adultério não 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 é bem isso que paulo está dizendo o decair da graça é vocês deixaram de andar pela fé vocês agora estão confiando em vocês mesmos vocês agora voltaram a achar que vocês podem vocês agora voltaram a andar caminhando pelas próprias pernas vocês decaíram da graça a graça é aquele estado em que reconhecemos eu sou pecador e sou fraco em todas as esferas da minha vida eu preciso de deus todos os dias eu preciso de deus pra andar de bicicleta por exemplo eu já contei eu vou contar de novo gente olha a burrice que eu fiz eu fiquei com uma vergonha eu falei como que eu vou contar isso pras pessoas boas meu deus do céu o deilton não está aqui é física pura e o deilton você viu ele é grande e eu em velocidade eu bato naquele corpo parado muito mais pesado que eu mas é óbvio que eu ia perder o equilíbrio e eu perdi e fui de cabeça pau quebrei a clavícula e eu cheguei em casa é que eu estava com tanta dor e a minha esposa não quis me xingar mas meu deus como é que pode alguém ser tão estúpido meu deus do céu como é possível como é possível como é possível como recebestes cristo jesus andai nele como nós o recebemos ó deus não há nada em mim nada eu sou refém de todos qualquer um me engana se o senhor não me guardar qualquer um me engana eu sou conduzido pai por todos os lados por qualquer um ó deus vive todo poderoso salva-me salva-me eu não consigo me controlar eu não tenho poder em mim mesmo salva-me se você ainda não recebeu jesus é assim que você o recebe e se você já o recebeu é assim que você continua a viver com ele você crê se você entrou aqui hoje escravo de seus vícios escravo do seu gênio escravo de seus pecados escravo de satanás o que a palavra de deus promete a nós é que se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e todo aquele que crê será salvo será liberto e não preso com algemas que não prendem mas sim livre pelo poder de deus pela graça de deus você crê vamos ficar de pé Obrigado.